Música Existem quatro espécies de urubus no Rio Grande do Sul. O mais bonito, sem dúvida, é o urubu rei, porque ele é muito colorido, ele é branco com preto e é uma ave assim que é o sonho de todo zoológico ter um casal dessas aves. São lindas. Depois nós temos o urubu da cabeça vermelha, nós temos o urubu da cabeça preta e o urubu da cabeça amarela, que tem um tom amarelado, azul amarelado, é uma mistura de cores. Os urubus, eles habitam, esse da cabeça preta, eles habitam até a zona urbana. Fazem ninhos em chaminés abandonados, de fábricas, em telhados de prédios e eles procuram sempre fazer o ninho em local de difícil acesso. Na natureza, eles não constroem um ninho, eles usam ocos de árvores muito altas e também pequenos orifícios nas rochas. Muitas pessoas não conhecem um filhote de urubu. Então vocês estão tendo a oportunidade de conhecer uma espécie, um exemplar de urubu da cabeça preta, que foi encontrado e socorrido na nossa cidade, na região periférica da cidade e foi conduzido até a minha clínica, onde ele foi alimentado, recebeu tratamento contra vermes e outros ectoparasitas, piolhos. Então o urubu desempenha um papel importantíssimo na natureza, porque o urubu, erroneamente chamado de corvo, ele não é um corvo. O urubu desempenha um papel importantíssimo de faxineiro dos nossos campos. Ele é encontrado em lixões também e tudo que é carcaça de animais mortos, eles consomem. Então eles têm um estômago com suco gástrico já desenvolvido e adaptado para esse fim e a carne podre não atinge, não transmite nenhuma doença para ele. Muitas pessoas envenenam esses animais porque já associam com má sorte e não tem nada a ver. Tem muita crendice popular e as pessoas devem proteger porque eles desempenham um papel importantíssimo na natureza. E eles vivem, voam em grandes alturas e eles conseguem, lá do alto, às vezes mais de mil metros de altura onde eles estão voando, com sua visão apurada e principalmente o seu olfato, você pode notar que o nariz dele tem uma perfuração bem interessante que faz com que seja o primeiro das aves a encontrar uma carniça. Então pessoal, vamos proteger essa espécie que desempenha um papel importantíssimo. Então com vocês, um filhote de urubu da cabeça preta encontrado em Cachoeira do Sul. Até a próxima!